O setor de empregos da Prefeitura de Verginha centraliza a oferta de 32 vagas disponibilizadas por empresas da cidade e da região. Veja aí quais são. As vagas são para assistente RH, atendente de farmácia, auxiliar de cabeleireiro, de merchandising e de produção, bombeiro hidráulico, encanador, carpinteiro, caseiro, classificador de café, confeiteiro, consultor assertivo, consultor interno, contador, coordenador de café, encarregado de departamento pessoal, encarregado operacional, gerente industrial, líder de bombeamento, lubrificador de veículos pesados, mecânico eletricista, operador de perfuratriz pneumática, de reto escavadeira e de rolo compactador, padeiro, representante externo, serviços gerais, tushman, tapeceiro, técnico responsável, trabalhador rural, vendedor e vendedor interno. E para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deve apresentar um currículo completo e sempre atualizado. O setor de empregos atende das 7h30 da manhã ao meio-dia e do meio-dia e meia às 5h da tarde.